Em comemoração ao aniversário de 64 anos de Umoarama, contaremos histórias que enriquecem o folclore e fazem parte do nosso patrimônio cultural. Começa agora a minissérie Eu Amo Umoarama. Hoje falaremos sobre uma herança histórica, uma das praças mais antigas no coração da cidade. A Praça Miguel Roçafa, inaugurada na década de 1950. Lugares como este são espaços para memórias e nossa paisagem urbana carrega muitas histórias. Conheça quem foi Miguel Roçafa que dá nome à praça. Eu me chamo César Furlaneto. A nossa família Furlaneto chegou em Umoarama em 1959. Nos estabelecemos na Avenida Rolândia. Bem, Miguel Roçafa foi um personagem de Umoarama no começo de Umoarama. Ele morava em Cruzeiro do Oeste, veio para Umoarama e montou um bar. Esse bar tinha esnuco, tinha pimbolim, era muito bem frequentado. Pela sua amizade, a sua maneira de ser uma pessoa popular, ele foi designado também delegado da cidade de Umoarama, subdelegado. Até então, a comarca era Cruzeiro do Oeste. A trajetória do Miguel Roçafa era uma pessoa do bem, uma pessoa popular, tranquila. E nessa situação, como subdelegado, houve um incidente de maneira brutal num jogo de Umoarama com Cruzeiro do Oeste. Houve uma briga generalizada, ele era subdelegado, ele foi apartar a briga e ele estava armado. E nesse incidente, ele levou um tiro e veio a falecer. E houve uma grande comoção na cidade por ser uma pessoa do bem, uma pessoa bem popular. Na minha infância, eu frequentei o bar do Miguel Roçafa. Tinha um sanduíche muito gostoso, ele era muito amável, muito simpático. E eu muitas vezes ficava vendo as pessoas jogarem snooker lá. E ele servia também no almoço uma comida, um prato feito, muito comum na época. A primeira praça de Umoarama foi a Artur Thomas. Ela era a praça que todos frequentavam. Tinha uma rodoviária de madeira, tinha o ponto de taques. Era a parte principal de Umoarama. Com a eleição do N. Romaioli, a praça Artur Thomas se modernizou. E ali, através do bar Carioca, que ficou muito popular, ali aconteciam todas as vindas e vindas de Umoarama. As partes sociais, política. E todos se convergiam na praça Artur Thomas, onde se conversava, namorava, visitava. E era encontro de amigos. Em 1972, foi inaugurada a praça Santos Dumont. Foi um marco para Umoarama. É uma das praças mais bonitas do Brasil. E todo o movimento social, cívico, político, de encontro, passou para a praça Santos Dumont. E a praça Artur Thomas ficou esquecida. Na continuação de 70 para 90, foi inaugurada também a praça Enio Romaioli. Aí, todo o movimento era naquela região. No ano 2008, 2006, houve a abertura da Avenida Paraná. E até então, a praça Miguel Roçafa era uma praça esquecida. Uma praça que não havia nenhuma frequência. Com a abertura da Avenida Paraná, se cresceu, se modernizou e virou essa praça linda, que é hoje frequentada por todos os moranenses. Por que eu amo Umoarama? Nós chegamos aqui em 1959. Vimos essa cidade crescer, se tornar a cidade que é hoje. A cidade que se foi transformando ao pouco. Vimos muitos ciclos aqui aconteceram e terminaram. Como foi o café em 1975. Uma grande viada. Umoarama praticamente se acabou. Pra vocês terem uma ideia, na minha classe, tinha 46 alunos. Quando houve a viada, em 1975? Quando no outro ano nós começamos, nós começamos com 15 alunos. A maioria dos amigos, dos companheiros do papai, foram todos embora. Umoarama praticamente mudou. E nós acompanhando todo esse ciclo, acompanhando toda essa história. Eu vivo aqui desde 1959. Participei ativamente na vida social. Umoarama. Umoarama, esporte, na vida cívica. Por isso que eu amo Umoarama. Hoje, a Praça Miguel Roçafa tem muitas flores. Um gramado verdinho, playground e a academia da terceira idade. Ela recebe manifestações artísticas e é ponto de encontro dos amantes do ciclismo. Corrida noturna e zumba na praça, que ali se reúnem para praticar atividade física, lazer e esporte. Nos fins de semana, a praça recebe crianças, jovens e famílias que a transformam em um ponto de encontro e confraternização. A praça também conta com o painel Eu Amo Umoarama, para a população demonstrar seu amor e carinho, valorizando nossa cidade. Já foi lá tirar uma foto? Com certeza sim, né? Assim como o coração, a nossa Praça Miguel Roçafa pulsa em ritmo acelerado, favorecendo o bem-estar e a qualidade de vida em nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto